Eu nunca tinha participado de nenhum curta, nenhum filme, e me chamaram, e eu fui e gostei muito de fazer. A personagem, ela é muito espontânea, e essa espontaneidade da Ruth me chamou muito a atenção. Ah, escuta só, baleia de fio dental encalhada no piscinão de ramos. Eu gostei muito de fazer, sabe, mexeu comigo, eu me preparei pra participar, pra fazê-la, foi uma experiência muito boa. Bom, o Gorila, precisou de um trabalho muito forte de laboratório pra fazer o Gorila, porque é um personagem muito complexo, não é verdade? É o meu, seu burro! Queima! Vou prestar minhas últimas homenagens no meu amigo que eu vi. Aluguei todos os filmes do King Kong, desde o primeiro lá em preto e branco, até o novo do Sean Jackson. O Gorila, o King Kong, eu achei sensacional, tudo serviu pra um laboratório. Estudei muitos tanislaves, que fez entrar dentro do corpo do Gorila. Eu chegava a comer todo dia três dúzias de banana, todo dia lá, e me entupia de banana. Eu acordava de manhã, ia pra feira, e comia banana, porque eu queria sentir como o Gorila se sentia comendo banana. Entendeu? E isso tudo serviu pro meu personagem. Eu entrei dentro do personagem e vocês podem, quem viu o filme aí pode reparar que foi muito bom. Falando um pouco mais sério agora, a história da minha participação no Interro de Anão foi bem inusitada e bem ao acaso ou pelo destino. Foi sem querer, fui fazer uma participação no filme, fui ver um festival com o mendigo. Acabei fazendo uma performance lá de mendigo, o Ricardo gostou, ele falou que ia me arrumar um personagem no filme. E eu comecei a trabalhar junto da produção pra ajudar aquela coisa toda, fazendo cinema, eu queria estar junto ali pra ajudar. E rolou uma música pra trilha do filme, e essa música acabou, dessa música acabou virando uma banda, acabou sendo feita uma banda pra fazer a música. O Ricardo me fez uma pergunta, uma pergunta junto com a proposta. A pergunta é essa, Uliva, tu vai cortar esse cabelo agora ou tu vai permanecer com ele? Não, não vou permanecer, eu não vou cortar ele agora não. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, se você não cortar o cabelo, eu vou te dar uma participação no meu filme, no Interro de Anão. Aí eu digo, então já é, maluco, tá certo, tá direito, é nóis. Aí eles chegaram, hein? Estão chegando aí. Segura a mão de Deus e vai. E aí, ó, tô aí, isso foi em outubro do ano passado, meu cabelo beleza. Só que eu, em vez de participar só especial, eu fui também o produtor e tô sendo um ator também, no filme de Anão. Agradeço, primeiro, a Nossa Senhora Jesus Cristo, segundo, a minha boa vontade e a compreensão de toda a equipe.